Agora, nós vamos falando, gente, de uma reunião que aconteceu aqui em Três Lagoas para discutir a questão de informações da tecnologia, tecnologia da informação, gente. A importância de se discutir esse tema, principalmente com as instituições como a UFMS, o Instituto Federal, viu, gente? Então, aconteceu uma reunião aqui em Três Lagoas justamente para discutir essa questão, a importância de se investir mais na tecnologia da informação. A tecnologia da informação foi um dos assuntos debatidos em uma oficina realizada nesta quarta-feira na sede do Sebrae de Três Lagoas, organizada por integrantes do Vale da Celulose. Patrícia Taiane, analista do Sebrae e integrante do Vale da Celulose, explica qual a finalidade desse ecossistema. O Vale da Celulose foi criado, né, é um planejamento do ecossistema local de inovação da nossa cidade. Então, foram feitas entrevistas com vários atores de várias instituições de Três Lagoas com o objetivo de mapear qual é a maturidade do nosso município voltado à inovação. Então, foi criada uma governança, né, e a partir disso foi decidido que seria o Vale da Celulose. Como parte do planejamento do ecossistema, na tarde desta quarta-feira, os integrantes se reuniram para discutir alguns assuntos. Esse evento é o planejamento estratégico do Vale da Celulose, onde foram convidados membros dessa governança que representam todas essas instituições, né, sociedade civil organizada, poder público, instituições de ensino, empresários, para tomar decisões sobre missão, visão e valores. Qual a missão desse Vale da Celulose? Qual é a visão? Quais são os valores que irão nortear as atividades que o Vale vai desempenhar a partir de agora? Patrícia destaca que o Vale da Celulose é voltado para a inovação. O Vale tem a finalidade de desenvolver um ambiente empreendedor, né, então o que é um ecossistema local de inovação? Assim como a natureza, né, que tem um ecossistema e que todos os animais, a fauna, a flora precisam estar biologicamente, né, em equilíbrio, o Vale da Celulose pensa da mesma maneira, só que voltados para a inovação. Então hoje, se você tem uma ideia, se você tem uma startup, onde você vai procurar apoio? Então o Vale, ele está aqui para desenvolver um território muito mais inovador, né, com apoio para empreendedores em diferentes momentos de suas jornadas. A analista do SEBRAE ressalta a importância de Três Lagoas oferecer essas tecnologias. Hoje as grandes empresas, elas buscam isso, né, buscam soluções de tecnologia fora do município, mas nós temos como ofertar aqui. Nós temos a Universidade Federal, temos o Instituto Federal que oferta cursos, né, na área de sistemas de informação. Então, assim, o Vale, ele tem a tendência de trabalhar vários níveis, desde a educação, né, trazer os jovens para aqueles, a gente precisa de talentos dentro dessa área de tecnologia, mas também trazer soluções inovadoras para as empresas tradicionais.